Morena vem na beira lua, a lua sempre a ilumina A sua luz é tão bonita, mas não igual ao seu olhar A noite toda estrelada, e o sol com todo o seu calor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor O nosso amor, morena, é paz e emoção No boi do mundo eu te entreguei meu coração No boi do mundo eu te entreguei meu coração Morena vem na beira lua, a lua sempre a ilumina A sua luz é tão bonita, mas não igual ao seu olhar A noite toda estrelada, e o sol com todo o seu calor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor O nosso amor, morena, é paz e emoção No boi do mundo eu te entreguei meu coração O nosso amor, morena, é paz e emoção No boi do mundo eu te entreguei meu coração No boi do mundo eu te entreguei meu coração Morena vem na beira lua, a lua sempre a ilumina A sua luz é tão bonita, mas não igual ao seu olhar A noite toda estrelada, e o sol com todo o seu calor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor Não é igual ao seu sorriso, e nem tão forte quanto o nosso amor O nosso amor, morena, é paz e emoção No boi do mundo eu te entreguei meu coração O nosso amor, morena, é paz e emoção No boi do mundo eu te entreguei meu coração